Você vê o amor da sua vida no chão. E do nada, eu perdi o meu tudo. Isso, aquela cena, sempre, vai me acompanhar pelo resto da minha vida. E o que mais me incomoda, estou me acusando em uma coisa que eu jamais falho. Jamais, não teria motivo nenhum. Nunca me botei para dinheiro. Leandro Troisch, dono da pousada de luxo paraíso perdido, é encontrado morto dentro de sua casa, dentro do quarto.